Vamos aqui nesse vídeo fazer um apanhado geral desse cenário da incorporação Todas as possibilidades que existem Se você seguiu aqui o fluxo do curso, você deve estar com a cabeça explodindo E eu quero nesse mapa mental tentar organizar para você de maneira lógica, de maneira sistemática Qual o passo a passo que você tem que tomar das suas decisões Beleza? Então vamos embora, construí para vender Existe aí um mercado muito bacana, que é o mercado de residências, residências unifamiliares Então como a gente viu, a gente tem aqui a construção de uma casa, uma unidade isolada E existem duas possibilidades de funding no Brasil, seja a Caixa, seja MCF Bank Beleza? Dentro desse contexto, você sabe que na Caixa as pessoas, os proponentes daquele crédito Tem que ter uma renda 100% formal E na MCF você vai ter a renda formal, mas informal Sendo que a residência unifamiliar se restringe a você fazer um lote, uma casa, um processo de financiamento Um processo de crédito This is it Eu não consigo fazer duas casas, eu não consigo fazer três casas, eu não consigo fazer casas de minadas Enfim, essa é uma possibilidade de crédito Segundo a possibilidade de crédito, a gente entra aqui para o PCVA, ou casas geminadas Ou sei lá, pequenos flats aí que o seu cliente ou você esteja imaginando de como você pode fazer Qual o crédito para fazer qualquer coisa que foge o unifamiliar? Se chama Home Equity Então esse é o crédito E através dele você vai ter, como você viu aí, até um ano de carência Você, diferente da condição financiada, recebe 100% em cash Recebe 100% à vista E você não tem destinação específica Então você pode fazer o que você quiser e como você quiser Beleza? E por isso que eu sempre falo para vocês, o primeiro ponto, o ponto de início, o ponto de estar O ponto de questionamento com qualquer investidor que chegar para você é O que é que você tem de bens? O que é que você tem de patrimônio? O que é que você tem de imóveis? Por que, pessoal? O cara tem no caso, o cara tem no apartamento, o cara tem no imóveis Você consegue fazer uma operação rápida Uma operação que no máximo você vai demandar ali 30 dias para contratar, receber o recurso E, por consequência, recebe o dinheiro à vista para você fazer o que você bem entender Ah, Diego, o cara não tem nenhum tipo de imóvel Você vai ali para a residência ou de familiar Ah, Diego, o cara não tem nenhum tipo de imóvel e quer fazer casa verde e amarelo para vender O cara vai ter que ter cash, o cara vai ter que ter dinheiro Então, aqui, e você, obviamente, como incorporador, como empreendedor Precisa conhecer todos os caminhos, todas as saídas Para guiar da melhor forma o seu cliente Beleza? Em seguida, a gente entra aqui no cenário da incorporação Empreendimentos, de fato, que fogem o unifamiliar O multi, vai para o multifamiliar Não são multipropriedades, tá? Não é isso, pegar um imóvel e fatiar ele, multipropriedade Mas é a incorporação tradicional Onde, por exemplo, eu vou estar levantando crédito para fazer prédios Fazer condomínios e o que for que você deseja Um caminho que se tem é o GERIC Então, esse não é um curso sobre o GERIC Mas a gente tem um material muito bacana sobre o GERIC Eu vou deixar o link aqui abaixo, é um curso do Ricardo A gente já teve aqui dezenas de construtores GERICando sua construtora A análise de risco Onde, se você tem um track record Você consegue levantar ali, por exemplo 10 milhões, 20 milhões, 30 milhões Com um LTV de 60% naquela incorporação Então, por exemplo, se eu tenho um crédito de 10 milhões A caixa disponibiliza para mim 60%, 6 milhões Para começar e para fazer aquela incorporação E aquela incorporação, obviamente, tem que ter um VGV superior a 10 milhões Óbvio Sendo que, mesmo assim, você vai esbarrar no detalhe Que é o que você precisa no GERIC Crédito para começar Dinheiro Para começar Ou você vai ter dinheiro Ou você vai precisar entrar num cenário Onde você vai precisar captar investidores E aí, quando a gente fala aí da incorporação Captação de investidores Existem dois cenários Você pode trazer o próprio Home Equity Com a possibilidade de levantar crédito E remunerar aqueles investidores Ou você pode, como a gente falou aí Na aula anterior No vídeo anterior Falou sobre cotas imobiliárias Então, você consegue fazer o que? Um ASPE Sociedade de Propósito Específico Que vai ter que ter na sua incorporação Um SCP Onde você recebe os investidores ocultos ali E eles não respondem civelmente Por aquela incorporação Eles só recebem, de fato, o lucro E, através dessas cotas imobiliárias Você remunera os investidores Através de que? Distribuição de lucro Na pessoa física Com 18, 15, 20% ao ano E dessa forma Você inicia a sua obra Até chegar aos aportes do GERIC Ou chegar aos aportes do MCF Bank Tem ambas as possibilidades Com o MCF Bank Como a gente falou aí Você vai ter o que? A mesma possibilidade da incorporação Receber créditos em sua SPE Sendo que você não precisa ter GERIC Mas, obviamente, como toda e qualquer incorporação SPE Projetos Projetos E RI Registro de incorporação Dessa forma, a gente consegue entrar via equity Na sua incorporação Para que, de fato, você possa tirar do papel aquela sua proposta Aquela sua ideia E aí você faça suas casas geminadas Seu pequeno condomínio Suas casas Vem de amarelo para vender Seus prédios E o que você quiser fazer A gente consegue ter aporte E até 200 milhões Beleza? Vou trazer para você ainda um bônus Algo que eu nem precisava falar nesse curso Mas eu vou trazer Porque eu sou gente boa E esse é o meu propósito Tá? Bônus aqui Vou falar um pouquinho E já quero dar um recado rápido Se você ainda não é parceiro do Minha Casa Financiada Não vacila Não deixe essa oportunidade passar Você ser parceiro do Minha Casa Financiada Vai muito além de ter possibilidades de crédito E ter um sistema como o Harvey Que vai fazer essa operação por você Na nossa esteira de crédito Você vai estar dentro de um network incrível aí Sendo parceiro de uma empresa Que faz parte desse grupo O Grupo Cirela Que vem aí transformando o Brasil Tanto fazendo o bem para as pessoas Muito famosa, né? Família Horn nesse aspecto Mas também na seara da construção civil E é exatamente isso aqui que a gente traz Crédito de ponta a ponta Crédito desde o incorporador Para fazer o condomínio Fazer o loteamento Até passar pelas construções E para o cliente final Mas um bônus É a nossa linha de condomínio Condo Condomínio Que através dela A gente consegue crédito Para o que? Benfeitorias Reformas Ou também Energia solar Com até Um ano de carência E 120 meses Para pagar Então o que isso significa Pessoal Todo e qualquer condomínio Tem um problema Se chama crédito Você pequeno construtor Tem dificuldade Em conseguir crédito Para aquele condomínio O condomínio Ele está ali Numa situação Onde Poxa Diego Ele quer me pagar Simplesmente em 24 36 meses Você não consegue ter crédito Para competir Você não consegue ter preço Para competir Com os grandes incorporadores Então Não Vacila Através dessa linha de crédito O condomínio Vai poder te pagar À vista E vai poder Estar pagando A gente MCF Banking Até 120 meses E outro ponto Muito bacana O síndico Não Entra Com a valista Então é algo Único É algo Especial Que a gente conseguiu Produzir com essa linha De condomínio E vem ajudando Em muitos Construtores De todo o Brasil Exatamente isso Que a gente acredita O Minha Casa Financiada Acredita que você Pequeno Construtor Através do financiamento Através do crédito Consegue acelerar O seu crescimento Acelerar A sua vida E você vai conseguir Construir hoje Aquilo que você só conseguiria Daqui a 10 anos Beleza? Então se você ainda não preencheu o formulário O link eu vou deixar Aqui abaixo Seja um parceiro Da Minha Casa Financiada A gente está aqui Para transformar A seara Da condição civil E não apenas Da condição civil Mas do crédito Para você Pequeno Construtor Que deseja construir Sonhos Em todo o Brasil Foi um prazer gigantesco Gravar esse vídeo Aqui para vocês Vamos embora Vamos construir o Brasil Valeu